Câmaras acopladas aos uniformes e também às viaturas dos policiais militares. Esse foi o apelo feito pelo vereador Luiz Eustáquio, através de requerimentos aprovados em plenário. Eu entrei com requerimento, requerendo ao governador que ele possa instalar câmaras nas viaturas e nos uniformes dos policiais aqui, para poder conter essas agressões. Eu quero dizer que isso já acontece nos Estados Unidos. E lá, depois de um ano de instalado as câmaras, as denúncias contra as agressões diminuíam em 60%. Ou seja, as câmaras ajudaram a inibir a violência contra as pessoas. Outro requerimento, eu fiz um pedido e entrei com um projeto de lei para que também nos uniformes da Guarda Municipal, tanto de trânsito como também do pessoal da Guarda no geral, possa, quando tiver em atividades, estar usando essas câmaras. É importantíssimo isso. Vossa Excelência traz um tema muito pertinente. Já adianto que votarei a favor do requerimento de Vossa Excelência, para que a gente tenha mais próximo da população e dos poderes vigentes um olhar mais atento sobre as ações da Polícia Militar. Luiz Eustáquio também falou da audiência pública que vai realizar sobre o Dia Internacional das Drogas. Essa audiência que a gente está fazendo vai discutir do projeto de lei, o 399, o que está para acontecer na Câmara Federal, gente. É muito grave. Ninguém é contra o uso medicinal, mas o uso recreativo, o que aconteceu no Uruguai depois da liberação do uso da maconha, aumentou em muito a violência. Mortes violentas aumentaram muito naquele país. E aqui nós já temos uma grande violência. Então, é nesse sentido que eu quero também registrar da importância, pedir o apoio para a nossa audiência pública, para discutir toda a questão. A gente vai discutir muito mais a questão da nossa política sobre drogas aqui no nosso município e no nosso país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.